43, vamos pra 44 minutos, faz festa o torcedor brasileiro É o Penta que vem chegando Aí Edmilson batendo a bola pra frente Muito perto do Penta Campeonato a seleção brasileira Daqui a pouco o Denilson, o Denilson neles Chega Gilberto Silva, tira a bola dali Vamos pra 45, o Filipão quer a substituição Quer parar o jogo, quer fazer a substituição Vamos ver quem sai Vamos ver quem sai, vai sair aplaudido ou não? Ronaldinho, artilheiro da Copa Ao torno dos Danilson Delirantemente aplaudido pelo público em Yokohama E lá vem a Alemanha, Denilson sentou no lugar do Ronaldinho O Brasil briga pela bola, Juninho Valente ganha a bola, tocou pro Denilson Denilson neles, lá vai Denilson, botou na frente Lá vai ele pela esquerda Rivaldo e Juninho pelo meio, Denilson faz a fita, Denilson neles Lá vai Denilson, é falta nele, o Juiz diz que não O Penta chegando, Rivaldo pra Denilson, Denilson neles Lá vem Denilson, faz a fita Abre espaço, cruzamento pra Juninho Toca a bola do time brasileiro Juninho, chega o Kaká que entrar e não pode Aí Juninho Toca a bola do time do Brasil, Denilson faz a graça, vai terminar o jogo 48, falta nele, vai dar tempo do Kaká entrar Todo mundo quer que o Kaká entre Não dá tempo não, porque acabou Acabou É Penta É Penta Acabou Brasil É Penta É Penta O Brasil É Penta campeão mundial É Penta É Penta